Vamos começar falando a respeito do pré-candidato ao Partido dos Trabalhadores, pelo Partido dos Trabalhadores, né? Pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Rafael Fonteles, Lídia Brito. Rafael, hoje teve uma agenda aqui em Teresina, Joelson, com a presença de uma liderança importante aí que esteve nos últimos dias no centro dos bastidores, né? Uma desconfiança com relação ao apoio do vereador Enzo Samuel ao candidato do PT. Hoje eles cumpriram uma agenda juntos e Enzo reafirma o apoio a Rafael. Vamos acompanhar. O presidente eleito da Câmara de Teresina, Enzo Samuel, transita bem entre o governo e a oposição. Hoje, ele organizou uma visita à Associação de Familiares e Amigos de Pessoas com Síndrome de Down. O atual presidente da Câmara, Jeová Alencar, que faz parte da oposição, foi o primeiro a chegar ao local com Enzo. Minutos depois da saída de Jeová, foi a vez do pré-candidato Rafael Fonteles visitar o local e destacou o apoio do aliado do PDT. Foi um dos vereadores de Teresina que, desde o primeiro momento, manifestou. Já fizemos reunião com as suas lideranças lá na Zona Norte, em conjunto. Ele que apoia também o doutor Francisco como pré-candidato a deputado federal. Sei que apoia também o Jeová como pré-candidato a deputado estadual. Mas, em relação à chapa majoritária, não há dúvida. A posição dele tem sido sempre muito firme. E, cada vez mais, a gente tem contado com o Enzo para ampliar a nossa atuação aqui em Teresina. Ele que agora é o presidente eleito da Câmara Municipal. Então, tem um papel de coordenação na Câmara Municipal. Então, tem um papel muito relevante na nossa caminhada aqui em Teresina. E Enzo aproveitou a presença de Rafael para reafirmar o apoio ao petista. Faço parte de um time. A gente toma só alguns cuidados, porque o PDT vai deliberar sexta-feira sobre a sua decisão. E, em respeito ao partido, a gente procura falar pouco. Mas, sempre que me manifestei publicamente, todos sabem qual é a minha tendência de apoio, quem eu devo apoiar, o time que eu devo fazer parte. E, lógico, que com a prioridade na campanha do presidenciável Ciro Gomes. Então, isso é um fato público e notório, não tem o que se discutir. E vamos trabalhar para que possamos lograr isso nesse processo. Porém, o vereador confirma conversas com a oposição. Se na política nós dialogamos constantemente, isso faz parte de um processo. Então, você dizer que não, eu estaria mentindo. Mas, faz parte do processo. Mas, todos respeitam, conhecem o perfil do vereador Enzo, sabem nossa forma de trabalhar e nossa decisão já foi tomada há algum tempo, com todo respeito aos candidatos que estão nessa disputa. A expectativa da base governista gira agora em torno da segunda suplência de senador na chapa majoritária. Até o momento, sem consenso sobre o nome que o Solidariedade irá indicar para a vaga. Isso está sendo definido pelo governador Wellington Dias. É uma suplência, uma segunda suplência. Entendo que já está definido que será do Solidariedade. Está tendo discussões internas sobre quem seria o nome para ocupar essa vaga. Mas, eu tenho certeza que o governador Wellington, junto com o presidente Evaldo, irão resolver isso ainda nessa semana. Rafael nega a crise com o partido do deputado Evaldo Gomes. Aqui não tem nenhum impasse. É só uma questão, realmente, de decidir de forma democrática. Como o Solidariedade é um partido democrático, que deve estar escutando todas as suas instâncias para tomar uma decisão amadurecida. Mas, da parte do governador Wellington, do governo do Estado, creio que não há nenhuma restrição a nenhum dos nomes. Muito pelo contrário, estamos aguardando essa definição madura. A democracia é assim mesmo. Tem muito diálogo para se definir de forma consensual. Há muitos nomes interessados pelo que eu sou. Então, está muito perto de ser definido. Essa questão sendo tratada, que é o final da reportagem da Lídia Brito, a composição dos suplentes na chapa de Wellington Dias. A segunda vaga de suplência está em aberto, está dedicada ao Solidariedade. O pré-candidato Rafael Fonteles garante que o partido pode contar com ela. Mas esse nome não sai, Lídia. O que a gente ouve de lideranças do Solidariedade é que a questão seria do pré-candidato Wellington Dias, que é o candidato ao Senado. Ele que não teria batido o martelo com relação aos nomes que foram apresentados até agora. Do outro lado, Rafael Fonteles já deu aí uma versão diferente, Livaldo. Ele diz que a questão está interna do próprio Solidariedade. É o partido que tem que definir quem é o nome que eles irão apresentar de fato. Já que eles apresentaram primeiro uma lista ali com quatro nomes, depois essa lista virou uma lista de três nomes, voltou a ter quatro e agora tem apenas três nomes. O ex-vereador de Teresina, Edivan Silva, ele retirou o nome dele, Livaldo, como uma forma de tentar chegar a um consenso. Tem ainda o nome de José Amaury e tem o nome do vereador de Parnaíba, Daniel Jackson. O que se coloca é que seria importante ter um suplente da região de Parnaíba, já que é a cidade do prefeito Monsanta, mas entra o nome do ex-vereador Caio Bucá, que seria o nome dessa tentativa de consenso dentro do partido, depois que Edivan Silva tirou o nome dele da disputa. O deputado Evaldo Gomes, Elivaldo, dizia que a data limite era dia 20, ontem. A gente tentou contato com ele até agora, até com outros nomes do partido. Ninguém se manifestou com relação a um consenso, mas a gente acredita que até 23, a convenção, Elivaldo, esse nome deve ser definido. É verdade, deve ser definido. Porque, veja, até candidato à presidência da República faz a convenção e vai sem vice para a campanha, que é o caso do Ciro Gomes, então, ninguém sabe como vai ser esse tratamento. Agora, há uma expectativa que o próprio candidato ou pré-candidato ainda, o Wellington Dias, anuncie esse nome ou define esse nome amanhã, dia 22, sexta-feira. Hoje, ele está em São Paulo, lá ele participa da convenção, já foi até homologado agora há pouco, da federação que tem a chapa Lula-Alckmin, já foi homologado agora há pouco. Então, ele deve retornar para Teresina e estabelecer os últimos entendimentos para anunciar o nome amanhã. O fato é que a demora, essa espera muito longa, essa expectativa, acabou causando fissuras políticas no Solidariedade. Então, lá no Solidariedade tem gente muito insatisfeita com essa indefinição e agora o deputado Evaldo Gomes trabalha exatamente para segurar esse movimento, esse princípio de crise no partido, garantir a sigla na base governista e tentar resolver esse impasse. Hoje, é um impasse que foi criado com os três nomes, já foi retirado de um e não tem sido fácil. O deputado Evaldo Gomes tem, inclusive, hoje, quinta-feira, um dia importante para tentar garantir essa unidade do partido e essa indicação do segundo suplante de Evaldo Dias.